Bruno de menor, novamente na voz O Renato, o maluco tá ligado Me foda pra entrar na mente dela Já sofri demais, por quem não me deu valor Dei a volta por cima, agora o jogo virou Peguei pra melhor amiga, que minha ela ganhou Pontei na confeta dela, com força e ela ganhou E quem te disse que homem não chora? Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Eu queria atrás ela tá na linha, mas o tesão não colabora Por causa de suques menor tão na monda BALANÇA BUNCETA BUNCETA BALANÇA BUNCETA BALANÇA BUNCETA E quem te disse que eu amei e não chora Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Não me entendi Eu não tava formalidade nesse vídeo Te derrubo, tá show, mas tá difícil Já sofri demais por quem não me deu valor Dei a volta por cima, agora o jogo vai vir Peguei com a melhor amiga, em mim ela ganhou Botei na bolsa dela com a força e ela ganhou E quem te disse que eu amei e não chora Não me entendi Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os menores não namoram E quem te disse que eu amei e não chora Te fiz gozar, mas eu pisei na bola Não me entendi É uma formalidade nesse vídeo Te derrubo, tá show, mas tá difícil E aí, fi